Bento, contabilidade em geral, assessorinha e abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500. Você tá com dúvida? Você empresário precisa de um norte? Equipe especializada e preparada. Amplo trabalho de planejamento tributário. Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosária. Telefone 32348560. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa e nas redes sociais você encontra arroba Escritório São Bento. Estamos em contato por telefone com o padre Flávio, gestor da Santa Casa de Sorocaba, padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Padre, aqui no estúdio, eu, Lucas Pedrosa e também Paulo Roberto Júnior. Antes de mais nada ou qualquer questionamento, obrigado ao senhor por atender ao vivo por telefone o Jornalismo da Band nessa sexta-feira. Boa noite ao senhor. Boa noite. Eu quero agradecer também o convite pra poder participar aí dessa partilha, nessa entrevista. E parabéns a toda a rádio da Band FM, sempre trazendo para Sorocaba e região as informações necessárias pra nossa saúde. E padre Flávio, vou pedir um minuto ao senhor, colocar na conversa também Adriano Castor, pedir que ele atualize os números da Covid-19 na cidade de Sorocaba, até que possamos, pra que possamos também usar esses números nessa conversa, nessa entrevista com o senhor. Adriano Castor, por favor, atualiza pra nós os números da Covid-19 em Sorocaba nesta sexta-feira. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Lucas. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band. Os números do coronavírus na cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba alcançando 1.716 casos confirmados de Covid-19. Sorocaba, pelo menos nas últimas 48 horas, permanece com 74 óbitos. 66 pessoas estão internadas e pessoas em fase de recuperação, 1.576 são os números passados pela Secretaria da Saúde da cidade de Sorocaba. Um número, Lucas, que chama muita atenção é a porcentagem de UTIs públicas ocupadas por Covid-19. Sorocaba alcançou o maior número de ocupação, isso na somatória de todos os leitos UTI, 87,34%. Só pra lembrar, Lucas, todos esses números, todas essas informações estão no Facebook da Band, o facebook.com barra BandFM Sorocaba, Lucas e Paulinho. Obrigado, Adriano Castor, falando direto do Estúdio 2, aqui da BandFM Sorocaba. Padre Flávio, muito boa noite, muito obrigado por atender aqui o jornalismo da BandFM. São dois questionamentos, padre. O primeiro, claro, com relação à ocupação, os leitos da Santa Casa de Sorocaba, tanto na enfermaria como também na UTI dos casos da Covid-19. E a segunda colocação são os novos respiradores, que a Santa Casa recebeu no início dessa semana, o que permite um aumento do número de leitos. Mas aí surgiu a informação, o senhor também acabou, acho que, comentando a respeito da falta de profissionais para operar os novos respiradores. Então, eu queria saber se esses profissionais já chegaram à Santa Casa e também a questão da ocupação dos leitos. Mais uma vez, muito obrigado, viu, padre? Imagina, eu que agradeço. Hoje nós temos uma situação bem difícil, estamos trabalhando no limite, não estamos em colapso, mas estamos no limite, porque nós temos a nossa ala Covid-19, que fica no térreo de um prédio anexo da Santa Casa. Justamente fizemos nesse grande espaço térreo para não contaminarmos o restante do hospital, porque o hospital continua funcionando. As cirurgias gerais, cirurgias oncológicas, pessoas com AVC, pessoas com problemas cardíacos, a maternidade. Então, nós isolamos toda uma área, que é a área terra, de um prédio anexo ao prédio principal, onde nós temos essa ala Covid-19. Onde nessa ala temos 20 leitos de enfermaria, que hoje está praticamente 100% ocupada. E nós temos a UTI Covid, 30 leitos. Desses 30 leitos, nós estamos com 28 ocupados, portanto, nós consideramos 100% de ocupação, na medida que, quando eu chego ao 28º, eu já não posso mais oferecer para a cidade, porque eu tenho que deixar reservado, caso alguém que esteja na enfermaria tenha uma piora, e precise, portanto, de um respirador, precisa ser, talvez, até sedada, entubada, e, portanto, ter complicações. Então, é um momento muito difícil para o sistema hospitalar, não só de Sorocaba, mas do Brasil inteiro. Algumas regiões um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Então, é verdade que recebemos esses 10 respiradores. Agora, um respirador não é como um televisor que a gente coloca na tomada e liga os aparelhos e está funcionando. Uma UTI, ela é muito complexa. 10 novos leitos exigem um RH muito específico. Nós precisamos de 14 médicos, lógico, a UTI é 24 horas, e não é qualquer tipo de médico. Nós temos que ter médicos que tenham experiência em unidade de terapia intensiva, que saibam fazer realmente um atendimento adequado, um processo de intubação, por exemplo, e assim por diante. Que não é algo tão simples. Também nós precisamos de um quadro de doença nova. Nós precisamos de fisioterapeuta, que é fundamental no tratamento da Covid-19. Também precisamos aumentar outros serviços. Então, no momento, nós estamos ainda em busca desses profissionais. Nós não temos disponíveis o quadro no momento. E mesmo na parte técnica, que a gente fala no Hospital de Engenharia Clínica, não basta somente eu ter o respirador. Respirador é uma coisa importante. Mas eu preciso ter, por exemplo, bombas de infusão. Para a Covid está sendo muito usado, devido a esses pacientes com crise respiratória aguda. Cada leito, eu preciso ter, em média, seis bombas de infusão, que estão difíceis de se encontrar no mercado. Já consegui metade, mas são 60 que eu preciso para esses 10 novos leitos. Então, é um momento muito complicado. Não posso garantir que a gente venha a funcionar esses 10 novos leitos de UTI. Da nossa parte, faremos o possível, aliás, estamos fazendo, corrigindo aqui o verbo, nós já estamos fazendo o possível, trabalhando dia e noite para conseguir todos os aparelhos que são necessários para o funcionamento da UTI, como bem todos esses profissionais de saúde que são escassos. Permita-me lembrá-los de que esse não é só um problema de Sorocaba, é um problema do Brasil e do mundo. Me lembro, mês de maio, quando nós tivemos o auge em Nova York, o Trump, ele chegou a propor dar visto de 10 anos para profissionais de saúde de outros países. Quer dizer, não é algo só do Brasil, se nós só querem criticar, é porque no Brasil não temos profissionais. Não, o mundo todo sofreu com esse problema também de RH, por isso que o sistema entra em colapso. O sistema entra em colapso porque começa a faltar respirador, bomba de infusão, começa a faltar medicação, começa a faltar profissionais de saúde. Então, o colapso da saúde não é só a questão de aparelhos hospitalares próprios, mas até mesmo de profissionais para operarem e cuidarem desses pacientes. Estamos conversando com o padre Flávio, que é o gestor da Santa Casa de Sorocaba, passando a informação que a chamada ala Covid da Santa Casa, com uma ocupação já de 100%, existiriam duas vagas ou dois leitos na ala da UTI, mas que eles precisam ficar à disposição para um remandinejamento, se necessário, dentro do próprio hospital. Padre Flávio, até para ficar, o senhor é muito didático na explicação e para ficar assim bem mais claro também para o nosso ouvinte, quando o senhor fala dessa situação de precisar dos profissionais, seria que hoje existe a verba na Santa Casa de Sorocaba para a contratação, mas no mercado não está existindo esse profissional, até pela demanda, de repente já estão empregados ou estão trabalhando em outras áreas. Seria essa a realidade. Existe a verba hoje, a necessidade do profissional, mas o profissional no mercado não está sendo encontrado nesse momento? Exatamente. Aliás, nós pagamos muito bem. Não nos falta o dinheiro. Esse que é o problema. Nós temos o dinheiro para a contratação. E também não faltam IPIs de segurança no nosso hospital, não faltam medicamentos, porque nós nos prevenimos muito bem na Santa Casa. mesmo com a inflação que existiu aí louca por parte de alguns laboratórios, onde antibióticos que custavam 30 e tantos reais, agora estão valendo, custando aí no mercado mais de 70, quer dizer, uma coisa absurda o que fizeram. Mas é justamente isso. Nós temos um recurso financeiro e temos dificuldade na contratação de profissionais que queiram trabalhar nessa ala Covid, porque também muitos profissionais, eles têm suas especialidades. Então as pessoas pensam, ah, que médico? Como que pode não ter médico? Vejam, nós estamos falando de médicos próprios para trabalhar numa ala do hospital, que é muito propícia. Eu posso pegar um ortopedista, eu posso pegar um dermatologista, por exemplo, e colocar para trabalhar numa UTI. Ele tem um outro know-how, ele tem uma outra especialidade. Eu não vou pegar os meus médicos que são cirurgiões para ficarem nessa ala, porque eles têm um carisma que lhes é próprio no mundo hospitalar. Então as pessoas precisam compreender que quando a gente fala de médico, a gente está falando do médico intensivista, o médico que está mais ligado realmente a essa parte do hospital, que é a unidade de terapia intensiva, que exige uma atenção muito grande e um cuidado fundamental. Também, repito, os fisioterapeutas próprios são importantíssimos nesse momento de pandemia por causa de crise respiratória aguda. Pessoas ligadas à área de enfermagem, também temos o dinheiro, pagamos bem, queremos contratar, mas falta às vezes o quê? A pessoa tem que ser treinada. Porque uma coisa é ser um técnico, vamos supor, numa enfermaria, dentro de um hospital, para fazer uma medicação, para fazer uma lavagem ou para fazer cuidados como um banho, enfim, essas coisas da rotina do hospital, né? Trazer uma medicação para o paciente. Esse tipo de profissional nós temos. O problema é de que a unidade de terapia intensiva, ou também CTI, chamado Centro de Terapia Intensiva, ele exige desses profissionais uma qualificação, um treinamento específico. E é isso que carece para nós. A velocidade do problema o senhor consegue enxergar, pelo que já tem feito, seja por contato com outros profissionais, hospitais, telefone, WhatsApp, seja da forma que for, a curtíssimo prazo, o senhor consegue vislumbrar uma melhora nisso, no encontrar esses profissionais, curtíssimo prazo? Olha, nós estamos trabalhando dia e noite, estamos fazendo o possível, né? Eu tenho muita fé, estou pedindo muito a Deus, pedindo que Deus nos dê realmente a graça de nós encontrarmos bons profissionais. Eu tenho certeza, eu tenho fé, nós vamos conseguir compor todo esse hábitos que estão também cheios, né? Que são de outros problemas de saúde. Não é por causa que as pessoas estão hoje contemplando essa pandemia que o hospital parou. Não, as pessoas continuam tendo pancreatite, as pessoas continuam tendo problema cardíaco, as pessoas continuam tendo AVC, as pessoas continuam tendo outros problemas de saúde, as mulheres continuam dando a luz aos seus filhos. Então, o hospital, ele tem que continuar funcionando em outras especialidades. Então, nós temos outras duas UTIs, totalizando 40, que são para os casos gerais, que não tem nada a ver com o Covid. É isso que as pessoas precisam entender. É uma mudança no mundo hospitalar em poucos meses, mas eu tenho certeza que, a graça de Deus, nós vamos conseguir, sim, arranjar esses profissionais, estamos trabalhando para isso e eu tenho fé em Deus que vamos conseguir, porque Sorocaba precisa. Agora, não adianta nós nos esforçarmos tanto e as pessoas continuarem brincando com essa pandemia, fazendo festas em chacra, fazendo churrascada, sendo irresponsáveis em aglomerações desnecessárias. Então, é necessário também a conscientização de todo o povo nesse momento, para que a gente possa passar por essa crise sem muitos estragos e perdas de vidas humanas. Agora, Padre, pegando um gancho no que o senhor coloca a respeito, principalmente do RH, são as pessoas que atuam na Santa Casa, os profissionais, existe um percentual de quantos profissionais foram afastados do trabalho na Santa Casa em virtude da contaminação, da Covid-19 e mais. Os outros enfermos, os outros enfermos da Santa Casa, são testados? Olha, veja bem, aqui nós entramos num problema que também, ele tem os seus picos e depois nós voltamos ao normal, porque as pessoas vão pedindo afastamento, primeiro por suspeitas de problemas respiratórios. Nós tivemos, especialmente na enfermagem, algumas pessoas que foram afastadas, principalmente na área de enfermagem. Na parte médica, nós tivemos dois casos, infelizmente um caso, não vou citar o nome, é por uma questão ética, aliás, é um médico que também se encontra em UTI, que acabou contraindo o coronavírus. Ainda hoje, um dos nossos técnicos de enfermagem, que trabalha em outro hospital, também está internado, infelizmente deu complicações para esse nosso profissional de saúde, nos deixou profundamente tristes, né? Porque os ouvintes devem ter muito em mente de que, por exemplo, tanto os médicos como a enfermagem, eles não ficam atuando só na Santa Casa. Os médicos da Santa Casa também são médicos que atendem na Unimed, que também atendem no Hospital Modelo, que também atendem no Hospital Evangélico. Nenhum médico fica restrito somente à Santa Casa. A mesma coisa acontece com a enfermagem. Como eles trabalham 12 por 36, então muitos desses profissionais trabalham na Santa Casa, outro dia trabalham na Santa Lucinda, e assim consecutivamente. Então, o mapeamento fica um pouquinho mais difícil, justamente por causa disso, que tanto o médico como a parte de enfermagem, eles trabalham em outros hospitais da nossa cidade. Dezoito horas e trinta minutos. Sei que o senhor tem outros compromissos, quero agradecer a participação do senhor, mas gostaria de fazer um último questionamento ao senhor, aí perguntando mais na característica de uma análise de momento. O senhor é um padre, que se tornou um gestor da saúde, reconhecido na cidade de Sorocaba, reconhecido no estado de São Paulo, reconhecido nacionalmente por esse trabalho. Então, dá para conversar com o senhor, como alguém já da área da saúde. Isso já faz parte da rotina do senhor. Perguntando não para o padre Flávio, mas para esse gestor, há tanto tempo já na saúde. Preocupado com esse momento de Sorocaba, mais do que isso, vou usar uma palavra que pode até parecer forte. O senhor, que é da saúde, assustado com esse momento da Covid na cidade? Sim, estou bem assustado, preocupado. Também fico angustiado, porque se nós falamos a verdade, alguns podem nos acusar que estamos querendo criar pânico na população. Às vezes alguém pode nos acusar disso. E estamos lutando também e sofrendo muito com fake news. Esses dias, por exemplo, uma autoridade política da cidade me ligou que em determinada região, de moradores, uma pseudo-enfermeira, portanto falsa, com certeza, teria colocado nesses grupos que é tudo mentira, que o Adib, aqui o Novo Regional está vazio, que a Santa Casa está vazio, que é tudo uma mentira para ganhar dinheiro. Então, além de toda dedicação, além de todo o estresse, além de ver tanta gente, assim, boa, profissionais, dando a vida, alguns deles estão perdendo a própria vida, literalmente, como esse técnico de enfermagem, nós fomos obrigados a aguentar fake news, falando que os hospitais estão vazios, que é tudo uma mentira, que esse vírus é um vírus para implantar o comunismo no país. Então, são atitudes que nos angustiam muito. Eu, particularmente, estou administrando, estou tentando emocionalmente administrar isso, porque eu tenho que estar bem emocionalmente, psicologicamente, para estar à frente de todas as equipes. Eu, como diretor do hospital, eu tenho que motivar a equipe médica, a enfermagem, a equipe de limpeza, a equipe de nutrição, a equipe de recepcionistas, de manutenção, quer dizer, todas as frentes do hospital, eu tenho que estar bem. Então, é um momento difícil. Então, não o padre. O padre está pedindo a Deus um milagre, pedindo que ele nos fortaleça. O gestor está realmente preocupado, mas com isso eu não estou querendo criar pânico nas pessoas. Só estou chamando a atenção para que todos tomem cuidado, que usem realmente máscara, álcool gel, evitem aglomerações. Não é brincadeira, não é brincadeira, desculpe, não é brincadeira essa pandemia. É um momento difícil, que não é Sorocaba, não é o Brasil, é o mundo inteiro. Vejam, as grandes economias do mundo vão ter uma quebra, um rebaixamento no seu PIB, desde a Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, o Japão não viu uma crise no seu PIB, como ele está vendo agora. Então, é um momento de recessão, de dificuldade. sabemos que as pessoas do comércio, das indústrias, precisam voltar, estão voltando, é necessário também, porque a economia, ela precisa girar, nós compreendemos isso, no entanto, que todos possam fazer com muita responsabilidade. Eu acho que a rádio, ela tem um papel fundamental com a televisão também, as redes sociais, de formarem opinião, de ser esse instrumento do bem, passando informação correta, verdadeira, com transparência, para as pessoas. Então, parabéns, a Band FM, por ter dado esse espaço, para que eu pudesse partilhar, um pouquinho, da nossa experiência de Santa Casa, e vamos fazer aí, na medida do possível, aqueles que podem, o seu isolamento social e cuidando especialmente dos nossos idosos. 18 horas, 34 minutos, quero agradecer mais uma vez o Padre Flávio, dizer, Padre, esse espaço está aberto para que o senhor possa se comunicar com a comunidade de Sorocaba através do microfone da Band. Obrigado ao senhor e um ótimo fim de semana. Obrigado a todos os ouvintes, a todo o pessoal aí da Band FM, parabéns por esse serviço de excelência que vocês fazem, a comunicação. 18 horas, 35 minutos, daqui a pouco, vou colocar na conversa de novo. Estamos estendendo, Paulo Roberto, ouvintes, esse primeiro bloco do Jornal da Band, mas é importantíssimo falar desse assunto. Vou trazer algumas manifestações, como do nosso ouvinte Emerson Gabriel Viana, ele nas redes sociais, na transmissão do Facebook da Band FM, escreveu assim, boa noite, aqui na quarentena me recuperando da Covid-19. Pessoal, acredite, não é fácil passar por isso. Fique em casa e aí ele coloca ligado na Band FM, aqui em casa, na Vila Fiore. Emerson, muito obrigado pelo seu recado, uma ótima recuperação a você e, claro, obrigado pela sua audiência. Olha, o Clóvis Nascimento também entrando em contato conosco, WhatsApp, Band FM, 991153859, relatando aqui ontem, principalmente ontem, nas redes sociais, foi feriado e tal, mas o número de aglomerações, as pessoas postando em suas residências, em chácaras, enfim, justamente indo num confronto daquilo que o padre Flávio falou agora, quer dizer, não dá para admitir, é preocupante, o padre está à frente aí da saúde da Santa Casa, é um gestor e está preocupado e a gente percebe que tem muita gente que não está dando devido valor à gravidade deste problema e quando o padre fala a respeito dos hospitais de campanha, ontem, lamentavelmente, mais uma vez, o presidente incita, né, para que a população possa fiscalizar, fiscalizar, invadindo os hospitais de campanha. Já teve pé na porta hoje, computadores quebrados e arremessados, toda essa situação, colocar Adriano Castor na conversa e, Castor, peço a você também que retrate um pouco dessa situação que já tivemos hoje, infelizmente, essas invasões e peço que reforce, já está em nossas redes sociais, mas, por favor, atualiza mais uma vez esses números do Jornal da Band, nós que já precisamos na sequência ir para um primeiro intervalo, mas é importantíssimo dar todo esse destaque para Sorocaba, todo esse destaque para a nossa região, você, Castor. Pois não, Lucas, vamos lá então com os números do coronavírus aqui na cidade de Sorocaba, são 1.716 casos confirmados na cidade de Sorocaba, a boa notícia, Lucas, é que nas últimas 48 horas nós não tivemos registros de óbito por coronavírus, existe sim mais uma suspeita, o número de óbitos com suspeita subiu de 5 para 6, porém, permanecem 74 óbitos confirmados, é uma boa notícia porque nos últimos dias, Lucas, o número de óbitos vem aumentando, o número de casos internados permanece em 66, isso nas últimas 72 horas e o número de pessoas recuperadas, 1.576 pessoas recuperadas. Lucas, eu tenho alguns dados aqui, vou passar de maneira rápida, o censo diário de leitos do coronavírus na cidade de Sorocaba, o padre Flávio falou do Abib Bijatene, que é o novo hospital regional, o Abib Bijatene está com 96,66% de ocupação e o conjunto hospitalar de Sorocaba, o conjunto hospitalar que fica ali na região central da cidade de Sorocaba, 90,90% de ocupação e a Santa Casa, 93,33% de ocupação, só lembrando, Lucas, que a ocupação dos leitos de UTI na cidade de Sorocaba é o maior número desde que quando foi decretada a quarentena, 87,34%. Só para atualizar a última informação, Lucas, que vocês solicitaram a respeito da situação do Rio de Janeiro, um grupo de, na verdade, foram duas pessoas, Lucas, duas pessoas adentraram ao hospital no Rio de Janeiro, adentraram, assim, eu estou usando de uma maneira bem educada, eles chutaram a porta, jogaram equipamentos, jogaram computadores no chão para tentar invadir a área de UTI do Covid-19, que é uma área de extrema infecção. Eles foram barrados pelos seguranças do hospital e também pela polícia do Rio de Janeiro, foram duas pessoas que tentaram invadir hoje o hospital, um hospital no Rio de Janeiro, realmente com o intuito de, vamos tentar, vamos entrar, fotografar. Ontem, eu lembro muito bem, Lucas, as palavras do presidente Jair Bolsonaro na entrevista coletiva, na entrevista coletiva não, em sua live de todas as quintas-feiras, dá um jeitinho, entra para fotografar, para fiscalizarmos. Foram essa a fala do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, o jeitinho que foi achado no Rio de Janeiro foi chutar a porta e quebrar computadores, Lucas e Paulinho. E claro que sempre encontro uma mente vazia disposta a fazer isso, a ruaça, seja chutando a porta ou não chutando a porta, não é um lugar para ir se entrando numa área de contaminação como essa. Sei que estamos estendendo, estourando todos os nossos horários a respeito de break aqui, mas até fiz uma anotação aqui que era tentar ser o mais breve possível que o Paulinho falou um pouquinho disso no final da entrevista com o padre Flávio, até anotei aqui, vamos ter que aprender a ser japoneses, porque chegou uma hora e eu falo, é cômodo. O Lucas, eu vou me colocar, normalmente não costumo fazer isso, abrir essa questão mais pessoal, mas eu falo assim, eu sou um jornalista contratado pela Bande FM em Sorocaba e é cômodo para vir aqui no microfone e falar assim, fique em casa. Eu estou trabalhando nesses últimos três meses, minha jornada de trabalho não mudou, consequentemente meu salário não mudou, eu saí da minha casa e vim para a Bande todos os dias, existiu um revezamento, um rodízio, o Paulinho voltou essa semana, o Castor voltou, mas estávamos todos trabalhando. À medida, existiram alterações, formas de trabalho, mas estava aqui trabalhando. Então, é como abrir esse microfone agora, abrir essa câmera, quem me assiste, fala assim, olha, fique em casa de qualquer jeito, eu sei que não é assim, porque eu falei, vamos ter que aprender com os japoneses a pensar não só em nós, mas mais nos outros. E por isso que eu falo, não posso afirmar fique em casa, mas eu posso dizer assim, você precisa sair, então vê se você precisa sair. Se você precisa sair, seja trabalho ou para fazer uma compra, vai, se prepara, coloca sua máscara, não precisa ir todo mundo. Na hora de sair de casa, analisa, precisa todo mundo nesse carro ou dá para ir um só nesse carro? Vamos em dois, enquanto um vai para outro lugar, o outro vai em outro? Temos que ir juntos ou não? Então, acho que falta mais essa consciência coletiva a todos nós. Não simples, é simples abrir aqui e falar, olha, fique na sua casa, como eu, Lucas, falar, fique na sua casa quando tantas outras pessoas também têm a necessidade de sair, seja para comprar ou a necessidade de sair para vender. Os empresários precisam abrir, o comércio precisa voltar, a economia precisa conseguir andar ao lado de uma pandemia, é necessário que isso aconteça. Então, acho que o importante é termos essa consciência coletiva, se eu vou sair com todos os cuidados. Eu preciso mesmo sair, eu não posso ficar onde eu estou, eu tenho que sair todas essas vezes que eu estou saindo e a partir daí, todos tentando fazer a sua parte, ver se a gente consegue de alguma forma melhorar tudo isso, o cenário que mostra que é um cenário complicado nesse momento. Mas é uma situação distinta, eu saio para trabalhar, eu saio para ir ao mercado, é uma necessidade, agora eu saio para me divertir, para reunir com os amigos, agora não é o momento. Não é, em Sorocaba, vou até trazer aqui, se nós tivermos tempo hoje, reforçar, já colocamos nas redes sociais, uma festa para mil pessoas clandestina, não é o momento. Quer dizer, clandestina precisou já não é momento nunca, quanto mais em um momento de pandemia. 18 horas e 42 minutos. escritório São Bento, escritório São Bento, qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500 Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 42 minutos. Um rápido intervalo. Jornal da Band no oferecimento de Compia Autopeças. Nesse dia dos namorados, compre um presente muito especial para o seu companheiro ou companheira. Aproveite a comunidade de comprar na Compia Autopeças e faça o seu pedido pelo telefone ou WhatsApp. Ligue 15-3519-3333 ou 15-9124-2433. Peça pelo delivery. Você pensou? A Comp tem GetSolve. A GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica e serviços gerais. No dia 19 de junho, atenção, a GetSolve vai sortear uma Airfryer em sua página no Instagram. Acesse o perfil arroba GetSolve e participe. Boa sorte! Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça a sua cotação. 15-3238-4010 nas redes sociais arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o comercial? Então vamos tomar um café ou um chocolate ou um caputino. Opções não faltam com a máquina de café da Lactos. Sua empresa ou escritório já tem a máquina da Lactos de café? Ainda não tem? Você precisa conhecer Lactos é com o CAC escreve lactos.com.br ou ligue 19-39-35-70-33 Lactos o sabor que conquista Não saia daí O Jornal da Band volta já E aí Beto ainda alugando aquele galpão? Pois é Paulo difícil pagar por algo que não é seu né? Ah então faça como eu a Casa Grande está construindo meu próprio galpão eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu Boa não tinha pensado nisso vou ligar agora mesmo para a Casa Grande A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado do planejamento à execução ligue e faça sua cotação 15-3238-4010 nas redes sociais arroba construtora Casa Grande Sorocaba veterinários e pet shops existem pela cidade toda mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário medicamentos rações banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais como aves silvestres répteis e roedores e ainda